Vários pilotos de quadriciclo dizem que viram criaturas de aparência incomum à distância. E um avistamento esquisito está deixando todo mundo perplexo. Essa criatura foi flagrada pelas câmeras lá na Zona Norte. Uma mulher encontra uma criatura, mas não faz ideia do que seja isso. Você acredita em criaturas misteriosas? No vídeo de hoje, mergulhamos em avistamentos incríveis de seres tão estranhos e assustadores que você terá dificuldade em acreditar que eles são reais, apesar que as câmeras não mentem. Número 1 – Animal Alienígena Humanoide Chame-o de alienígena, lobisomem ou um animal extremamente estranho. Se isso parece assustador apenas por sua natureza física, só se pode imaginar o medo de vê-lo mexendo por aí. Este tipo de animal humanoide foi capturado pelo controle de animais após múltiplos relatos de invasões perto dos arredores de Idaho, Estados Unidos. Este perpetrador foi descrito como um animal com mecânicas corporais humanas. Acredita-se que ele tenha caçado vários galinheiros enquanto estava em frenesia alimentar, com as autoridades incapazes de identificar a natureza deste animal alienígena humanoide, permanece incerto se ele seria tratado como um animal ou enfrentaria tempo severo de prisão se reconhecido como humano. Número 2 – Rastejador Torcido Crescer uma barba para alguém que deve parecer intimidador como esse é certamente uma inovação de sua parte. Um motorista, enquanto fazia uma entrega, teve seu caminho interrompido por um rastejador na estrada, que parecia ter uma barba e um peito torcido ao mesmo tempo. Ele tinha olhos brilhantes e estava vestido com algo branco. Apesar de buzinar e piscar as luzes várias vezes, ele não saía do caminho, forçando o motorista, que temia problemas, a virar e procurar uma rota alternativa para subir. Número 3 – Demônio Jim Epprit Seja você chamá-lo de animal ou criatura misteriosa da noite, provavelmente não é uma boa ideia se aproximar dele. Um criador de aves compartilhou imagens mostrando um animal ou besta irreconhecível que estava deitado na grama, apesar de ter a área protegida com uma cerca. Enquanto o fazendeiro voltava para pegar sua arma de fogo, essa entidade muito rapidamente fez seu caminho para seu celeiro de grãos. Depois de vê-lo fazendo movimentos, embora ninguém saiba como isso acabou, especuladores do vislumbre das filmagens do celeiro acreditam que ele tenha uma semelhança muito próxima com um demônio Jim Epprit, que se diz ser o diabo em sua forma física. Número 4 – Bigfoot capturado Após décadas de busca e tendo encontrado apenas uma sombra desses gigantes, parece que alguém finalmente não apenas encontrou um Bigfoot, mas também o capturou. Este vídeo foi vazado por uma fonte anônima mostrando um enorme Bigfoot, passando com seu rosto visível, até que horas depois o mesmo gigante é visto trancado em uma enorme gaiola. Apesar da frustração e das tentativas agressivas do Bigfoot de escapar, parece ser um caso sem esperança agora. Detalhes de quem o capturou ou como permanecem obscuros e certamente não tão interessantes quanto a razão pela qual, para não mencionar que ele foi mantido longe do mundo exterior. Afinal, imagine ter que ver um Bigfoot em um zoológico. Isso significaria ir a guerra com um tipo de Bigfoot cercado por rastejadores. Ao contrário da maioria dos outros rastejadores que estavam sozinhos e muito lentos, estes eram mais preparados e organizados. Um caçador azarado estava plantando câmeras por toda a floresta, rastreando a atividade animal na área, apenas para se encontrar sendo perseguido por rastejadores, depois de passar vários momentos que flanquearam o caçador em sua armadilha. Número 5. Demônio do Rio Um morador do Rio Janeiro nos arredores compartilhou um vídeo surpreendente de um demônio massivo materializando em sua propriedade à luz do dia. O gravador e seus companheiros, movidos pela curiosidade, se aproximaram para dar uma olhada mais de perto, caindo involuntariamente em sua armadilha. O vídeo termina abruptamente, deixando o resultado incerto enquanto o vídeo se tornava viral. Os observadores comparavam a aparência do demônio a um monstro do jogo de vídeo Doom 3, adicionando um elemento de horror virtual ao mistério do mundo real de um visitante inesperado e de outro mundo nos arredores de Rio de Janeiro, onde lobisomens se preparem pessoal. Pois isso não é apenas uma história típica de fogueira. Uma câmera capturou uma cena extraordinária nas profundezas da floresta de um animal todo de pelo escuro e olhos luminosos, um lobisomem da vida real, se você pode imaginar. Começando com um rastejar, ele gradualmente se levanta para uma altura aterrorizante, provocando uma reavaliação momentânea, embora a autenticidade do vídeo provoque um debate. Foi um mero jogo de luz ou algo muito mais horrível? Número 6. Sobe a ponte Ter que descer sob uma ponte no meio da noite é algo tão assustador quanto isso como este skinwalker. Um homem que estava parando em um motel estava fora tarde da noite para fumar, onde uma coisa levou a outra, e ele se deparou com este skinwalker. Em vez de perseguir o homem, ele apenas o assustou com seu rugido, quase como se não tivesse nenhuma intenção de incomodar perseguindo-o. Número 7. Ratuzinho aleijado Ter uma natureza misteriosa e olhos brilhantes é suficiente para chamar a atenção de qualquer pessoa sensata, se não aterrorizante. Um grupo de caçadores de Bigfoot explorando uma floresta no Oregon avistou esse pequeno ser aleijado que parecia estar perseguindo-os à distância, usando câmeras de visão noturna que inicialmente pretendiam capturar avistamentos de Bigfoot, decidiram gravar essa figura misteriosa de alguns metros de distância dela. Além de ser reconhecido, ainda não foi rotulado oficialmente, embora muitos espectadores e usuários do Reddit de uma múmia a um espantalho possuído, uma mão esquelética, algo tão assustador, certamente redefine a noção de espíritos assombrando cemitérios. Coveiros perplexos por uma trilha misteriosa de passos instalaram uma câmera de trilha em busca de respostas. Astonishingly, a filmagem revelou uma entidade perturbadora com membros afiados como uma espada, navegando pelos túmulos. Sua forma esquelética lançou uma sombra escura, despertando diversas interpretações. Alguns a rotulam de fantasma desgarrado, enquanto outros teorizam sobre reencarnação ou um cenário de mortos-vivos. Esta figura assustadora e estranha adiciona uma camada inquietante à atmosfera do cemitério para visitantes e também para os coveiros. Um vídeo cativante mostra um ser estranho inicialmente parecendo uma criança pequena com pelo. No entanto, um exame mais atento descarta qualquer semelhança humana. O ser possui mãos humanas com dedos levemente palmeados e cabelos brilhantes, lembrando relatos de avistamentos de Bigfoot. Especulações surgem sobre sua identidade, ponderando se é um bebê Bigfoot ou o mítico Almastí russo. O paradeiro atual da criatura permanece um mistério, intensificando o mistério que o envolve. O vídeo despertou curiosidade, deixando muitos intrigados com a possibilidade de encontrar uma entidade tão interessante e, ao mesmo tempo, misteriosa. A busca por respostas continua, enquanto a origem e a natureza desta criatura permanecem envoltas em incerteza. Número 9. Diabo terrestre escuro. Quando se trata de um diabo, a maioria de vocês pode estar familiarizada com ele, sendo de cor vermelha brilhante e voando. Este, no entanto, estava mais no chão e mais escuro na textura. Um homem estava correndo cedo pela manhã em Ohio, quando se deparou com essa figura sombria e sombreada que estava sentada no meio da trilha. Com a descrição suspeita e a natureza desse diabo terrestre, o homem aterrorizado manteve sua distância. Se você viu muitos filmes de Hollywood, é seguro dizer que ele está esperando o momento para se aproximar e pular. Número 10. Pulo na floresta. Um grupo de jovens estava passando pela floresta tarde da noite até que pararam e um deles saiu para urinar. Ao fazer isso, o jovem adulto foi atacado por uma figura desconhecida no escuro que foi parcialmente capturada pela câmera. O barulho e o pânico foram altos o suficiente para até capturar a atenção de seus amigos, que conseguiram alcançá-lo a tempo e ajudá-lo a voltar para o carro antes de fugir. Enquanto estava muito escuro para identificar o perpetrador, a câmera conseguiu capturar um vislumbre dele. Número 11. Duende de madeira. Sob o docel florestal iluminado pela lua da Colúmbia Britânica, uma caminhante inadvertidamente filmou uma rara aparição de um duende assustador espreitando atrás dos arbustos. Oblívia na época, ela mais tarde descobre um duende de madeira na filmagem enquanto revisava, o que a deixou bastante surpresa. O encontro levanta questões sobre o que poderia ter acontecido se ela tivesse ficado mais tempo ou notado sua presença. O vídeo misterioso persiste enquanto a pessoa de interesse desaparece sem deixar rastros, deixando um conto inquietante de uma floresta iluminada pela lua e um duende de madeira elusivo escondido entre as sombras. Número 12. Besta do rio no Uzbequistão. Uma criatura assustadora anteriormente descartada como um boato é capturada em vídeo em um rio. Pescadores locais, de uma área não divulgada, oferecem carne de frango a essa entidade misteriosa acreditada a habitar na água. Diz a lenda que, em troca da oferta, o monstro subaquático permite que eles pesquem em seu rio. A pessoa que está gravando o vídeo, inicialmente cética, decide juntar-se aos pescadores em uma expedição para testemunhar a criatura. Ao avistá-la, ele fica sem palavras e, embora curioso para uma olhada mais de perto, mantém uma distância segura por razões óbvias. A misteriosa criatura habitante do rio continua a confundir os observadores até hoje. Número 13. Skinwalkers caçam campistas. Acampar pode parecer uma ótima maneira de dar uma pausa e aproveitar a natureza até que a escuridão da noite se transforme em um pesadelo. Um grupo de adolescentes decidiu fazer uma viagem de acampamento na floresta de Michigan, que logo tomou um rumo assustador após o anoitecer. Eles ouviram inúmeros sons de rosnados por perto, apenas para notar vários skinwalkers que pareciam estar assombrando-os de todos os lados. O grupo ficou tão aterrorizado que abandonou todo o seu equipamento de acampamento e fugiu da área. Número 14. Bruto Peludo. É grande, é forte e muito mais assustador do que se poderia pensar como um homem disfarçado. Um caçador que procurava uma presa enquanto passeava pela floresta do Mississippi até que se deparou com esse encontro com um bruto peludo, feito em junho de 2022. Com a força e ferocidade desse ser irreconhecível que estava rasgando troncos grossos de árvores, presumivelmente para construir uma casa, o caçador, apesar de armado, se intimidou e teve medo de gravar por mais tempo, muito menos se aproximar. Número 15. Dragão no céu noturno. Não é apenas a ideia da existência de dragões que é aterrorizante, mas também o fato de que este sopra fogo e possui uma inteligência muito superior à maioria das espécies vivas. Um espectador de uma localização não divulgada capturou um avistamento surpreendente mostrando um dragão voando no céu noturno, momentos antes de ele soprar uma baforada de fogo em direção a uma montanha, que quase imediatamente desencadeou uma erupção vulcânica. Sem cavaleiros vistos em suas costas, ninguém sabe por que ele fez tal coisa ou quem estava sob sua influência, mas o que está claro é que ele era inteligente o suficiente para não apenas detectar a erupção iminente e tomar a decisão de provocá-la imediatamente. Número 16. Ginasta bizarro. Ou este é um peru de ação de graças que escapou, ou um alienígena intratável tentando sobreviver depois de ser deixado para trás por sua espécie. Um lixeiro estava trabalhando em um turno matutino quando notou essa criaturinha muito incomum, que parecia estar fugindo enquanto, ao mesmo tempo, usava suas habilidades de ginástica para fazer saltos equilibrados e ágeis. Com a presença de um cão vadio no caminho, este ginasta bizarro também praticava extrema cautela ao se esconder entre eles. Com as filmagens datando de novembro de 2023, sua natureza permanece um mistério. Número 17. All Bird desconhecido. Para isso, ser uma coruja real tem um tipo de rosto e corpo extremamente incomuns. Uma fonte não nomeada compartilhou essa gravação de algum lugar nos ermos do sudoeste da China na esperança de identificar a natureza deste pássaro. Parte dele parecia ter um rosto minúsculo semelhante ao humano, mas um corpo enorme. Também fazia suas características parecerem como se tivesse uma casca dura. Segundo alguns espectadores e mitos, esta é uma espécie muito rara de coruja com rosto humano e é conhecida por ser muito mais agressiva do que qualquer uma de suas espécies puras. Número 18. Homem Oco da Vida Real. Mesmo que alguém conseguisse alcançar a invisibilidade completa, isso não necessariamente significa que você também poderia ver no escuro sem alguma iluminação. Um vídeo tirado em dezembro de 2023, em Gana, mostra um avistamento de uma tocha de fogo que era vista se movendo no escuro sem revelar quem a segurava. Uma vez que os espectadores curiosos se aproximaram para investigar, eles compartilharam que ouviram passos ao longo do caminho da tocha de fogo que se movia, considerando ser um caso de um fantasma ou um espírito. Enquanto algo era um caso de um homem oco ou invisível, com medo por sua segurança, a multidão permaneceu a uma distância segura enquanto usava uma lanterna para obter uma melhor noção do que estava acontecendo. Número 19. Filhote de Besta. Se este filhote de besta parece intimidador apenas pela sua aparência, imagine se um ou ambos os seus pais intervissem. Um fazendeiro notou este animal filhote não identificado logo fora de seus campos, junto aos prados, e confrontou-o para proteger suas culturas e animais. Ao se aproximar, ele descobriu que o filhote parecia ter a fusão de parte lobisomem, parte urso e parte humano. A besta parecia estar tentando fugir para a segurança, enquanto ao mesmo tempo ficava agressiva em relação ao fazendeiro sempre que ele se aproximava muito. Armado apenas com um cajado grosso, o fazendeiro conseguiu expulsá-lo de seu território. Número 20. Yeti do Himalaia. Para sua informação, se este yeti parece ser pequeno, é principalmente porque metade de seu tamanho está imerso na neve. Uma filmagem, que se acredita ser do final dos anos 90 ao início dos anos 2000, mostra um enorme ser semelhante a um macaco com pelo escuro, que fazia a escalada de uma colina densamente nevada parecer um passeio no parque. Este yeti, mais tarde denominado, foi capaz de passar por vários metros de neve fofa sem mostrar sinais de dificuldade ou exaustão. Número 21. Filhote de Skinwalker. Após todos os encontros com Skinwalkers, este parece ter tido o suficiente e decidiu tomar uma atitude. Filmagens de câmera de painel tiradas em um local desconhecido mostram o momento em que um homem pode ser visto tentando sequestrar um pequeno Skinwalker para dentro de seu carro. Dentro de momentos, um maior apareceu enquanto estava armado com um bastão, tentando confrontar o homem. A filmagem nesse ponto termina, deixando o que aconteceu a seguir ser um total mistério. Número 22. Gnomo do Quintal. Está aqui, eu consegui capturá-lo na câmera, está se movendo. Se houvesse algo como elfos de Natal malignos, provavelmente seria assim que eles se comportariam. Um inquilino em Glasgow, Escócia, compartilhou essa filmagem datada de novembro de 2017 de um gnomo real que assustou um menino que estava brincando no quintal do apartamento. Gnomos são criaturas míticas apresentadas em várias folclores europeus, geralmente descritas como seres pequenos e barbudos com uma conexão com a terra. Gnomos são frequentemente associados a jardins e florestas, enquanto são retratados como guardiões da natureza, tendo uma afeição por interagir com plantas e animais. Este, no entanto, estava mais para assustar crianças. Está lá, eu consigo, vou filmar, é assustador. Número 23. Pomaro do Parquinho. Tão raro quanto é encontrar um pomaro, este fez uma aparição bastante súbita. Um grupo de crianças brincando em um parquinho em uma localização remota no Paraguai, até que essa criatura, acreditada ser um pomaro mítico, fez uma aparição súbita e assustou todas as crianças. Pomaros são conhecidos por terem um espírito travesso da floresta, junto com uma aparência semelhante à pele escura que geralmente assusta os espectadores, e é dito controlar a vida selvagem e proteger a natureza. No entanto, acredita-se que ele tenha sido rastreado por caçadores e capturado. Número 24. Bruxa capturada por bruxaria. Quando as regras da lei ou da religião são quebradas, não há como escapar das consequências, assim como para esta bruxa. Um grupo de padres na Colômbia se uniu com alguns de seus músculos para procurar e capturar uma bruxa que dizia estar correndo desenfreada com rituais de magia negra. Enquanto estava em ação, a bruxa foi imediatamente levada sob custódia, depois que os padres conseguiram romper sua conexão com os espíritos e outras entidades sobrenaturais antes de ser levada embora. Número 25. Zumbificada ou apenas possuída. Embora todos concordemos com o simples fato de que ninguém em sã consciência se alimentaria de carne animal crua, essa mulher perturbada fez exatamente isso. Um vídeo que foi carregado com pouca ou nenhuma informação e a fonte permanecendo privada mostrou uma mulher vestida de branco enquanto ela se alimentava da carcaça crua de um enorme primata. Agora, sem considerar o caso da mulher estar zumbificada ou possuída, esse comportamento não faria sentido algum, pois ninguém em sã consciência se alimentaria de carne crua. Compartilhe conosco sua opinião nos comentários. Número 26. Dendy. Um residente argelino compartilhou um vídeo do que parecia ser uma boneca possuída, mais tarde identificada como um dendy, uma criatura profundamente enraizada no folclore latino-americano. Os dendy, traduzindo para duendes ou elfos em espanhol, são seres míticos descritos como figuras pequenas e semelhantes a bonecas com características desproporcionais e tendências travessas, habitando lugares selvagens como florestas e cavernas. Dendes pregam peças em humanos. Eles incorporam um espírito protetor em relação à natureza, exibindo traços tanto benévolos quanto malévolos, com base na interação humana com o ambiente. Este folclore transcende continentes alcançando a África, expondo uma das instâncias muito raras de um dende surgindo e sua presença misteriosa em várias narrativas culturais. Número 27. Criptídeo oculto entre árvores. Embora uma floresta possa ser o lugar certo para esses seres humanoides se esconderem ou se abrigarem, em algum momento acabam se revelando atrás dos arbustos densos e da linha das árvores. Uma criatura misteriosa foi avistada perseguindo um explorador. Ela o seguiu por várias horas enquanto continuava espiando-o de tempos em tempos, como se quisesse se manter no rastro enquanto suas intenções permaneciam incertas. A maioria dos espectadores começou a chamá-la de farsa ou algo inventado, mas se você olhar para ela, seus olhos ardentes e brilhantes diriam o contrário. Número 28. Carcaça alienígena. Talvez não, eles. Após várias décadas de todos aqueles avistamentos de OVNIs, ver algo assim estava há muito tempo atrasado. Após um avistamento muito próximo de um OVNI em setembro de 2021, um residente de San Diego que estava desesperadamente buscando respostas decidiu se aproximar do local do avistamento ou de um possível local de queda. Após caminhar por várias milhas, ele finalmente descobriu essa carcaça alienígena rígida. Parecia ter sido abandonada, deixada para trás ou o resultado daquele OVNI. A área foi posteriormente isolada pelo governo dos Estados Unidos e a carcaça alienígena também é acreditada estar sob a custódia deles. Número 29. Encontro Enevoado. Embora não se pareça com um humano, parece ter sentimentos humanos. Em uma rua de fava no Brasil, imagens de segurança revelaram uma entidade semelhante a um enevoado surgindo inesperadamente na noite de Halloween. Aleatoriamente decidiu rasgar um cartaz que servia como um convite aberto para uma festa de Halloween, apresentando uma imagem de um traje semelhante a um enevoado. Relatos sugerem que a criatura pode ter se ofendido e reagido destruindo o cartaz. À medida que se virava na filmagem, tornava-se evidente que essa entidade não se assemelhava a um humano, colocando-a na categoria de um elemento Otherworldly, que foi capturado pela câmera de segurança. Número 30. Bruxa Iô. Mesmo para uma bruxa, o tipo de braços dianteiros que esta tem é extremamente bizarro. Um casal mexicano encontrou Yabe e Brua fora de sua casa, que inicialmente pensaram ser uma mulher em apuros que eles saíram na esperança de ajudar. Yuna Brua significa uma bruxa em espanhol. Bruxas são frequentemente retratadas como indivíduos com habilidades mágicas, lançando feitiços e preparando poções. Ao reconhecer que era qualquer coisa menos uma mulher real, eles usaram um pó repelente próximo para afastá-la e evitar cair sob sua influência. Número 31. Encontro do dia. Talvez nunca seja uma boa ideia chamar a atenção de algo que você não conhece ou entende. Um upload do Instagram de novembro de 2023 mostra um encontro bastante incomum com um skinwalker em plena luz do dia. Um indivíduo desavisado assobiou confiantemente para a criatura para chamar sua atenção. O skinwalker respondeu com agressão feroz, provocando uma fuga frenética. Ambos buscaram refúgio dentro de casa, trancando portas. No entanto, o implacável skinwalker violou o porão. O vídeo terminou abruptamente, deixando o destino dos envolvidos desconhecido. Número 32. Wendigo provocado novamente. Se atirar uma pedra não foi suficiente, o mesmo grupo de adolescentes decidiu fazer uma visita não convidada ao mesmo espaço de vida do Wendigo. Um vídeo compartilhado na internet mostra os jovens que, depois de rastrear de alguma forma a localização da criatura mencionada, decidiram transmitir eles, checando sua cabana. Eles entraram nas instalações, bisbilhotando dentro até que seu ocupante gritou com eles. Então, eles ficaram assustados e correram. Neste ponto, é quase como se esses jovens estivessem implorando para se meterem em encrenca. Número 33. Skinwalker no escuro. O fato de isso ser estranho, mesmo para uma pessoa passando por um momento realmente difícil, ao se comportar sentando-se no escuro completo, é suficiente para descartar a possibilidade de ser humano. Quando um fazendeiro na Etiópia, após ouvir vários distúrbios ao redor de sua terra, saiu para investigar, encontrou essa figura esguia que estava sentada no escuro. Devido ao som de rosnado bestial, o fazendeiro decidiu evitar o confronto. Esta figura, no entanto, parece ter a descrição mais próxima de um Skinwalker, e agora também é acreditada ser um. Número 34. Boneca humanoide viva. Um upload de julho de 2018 na internet levantou a intrigante questão de se uma boneca ganhasse vida. Seria amigável ou hostil, semelhante a Chucky. A filmagem mostrou uma pequena boneca supostamente trazida à vida, possuindo um corpo minúsculo e um rosto desproporcionalmente grande pintado com maquiagem branca. O homem que gravava o vídeo interagia brincalhão com a boneca animada usando um pau. Os espectadores especulam loucamente, alguns atribuindo isso à bruxaria ou magia voodoo, enquanto outros sugeriam que poderia ser um macaco adornado com uma máscara para um golpe publicitário. Número 35. Figura sombria. Filmagens de câmera de trilha foram tiradas em setembro de 2016, em uma comunidade ultra-remota nas profundezas das florestas mexicanas, onde uma figura sombria de repente fez uma aparição. Tudo começou quando esse jovem menino da vila estava vagando por essa trilha sinuosa da floresta, até que de repente uma entidade fantasmagórica e transparente apareceu do nada e emboscou o jovem menino. O choque é que não foi um acontecimento isolado. Outros da mesma comunidade que passaram pela área também reclamaram sobre isso, tornando a possibilidade de suas florestas serem assombradas uma realidade. Número 36. Homem-cão. Certamente você já ouviu falar dos homens-cão, sombras meio humanas, meio caninas que se escondem no escuro. Agora, veja essa revelação. Uma câmera de trilha escondida entre as árvores revela um rosto peludo, com narinas grandes que se alargam enquanto respira profundamente. O espanto segue. Um homem-cão genuíno, cristalino. A filmagem perplexa confunde as linhas entre mito e realidade, deixando os espectadores questionando se essas lendas transcendem os contos de fogueira. A presença inegável no filme provoca reflexão. Poderia o mito do homem-cão ser mais tangível do que se acreditava anteriormente? A aparição desses encontros misteriosos estimula especulações sobre a existência dessas figuras folclóricas como parte da realidade. Número 37. Cão de pelúcia móvel. Este estava se comportando de maneira muito realista para algo que parecia ser um cão de pelúcia. Um clipe desse animal de brinquedo na gaiola chamou a atenção dos espectadores no Instagram, mostrando que ele estava lutando para se libertar e logo depois tentando falar com a pessoa que estava gravando, que não parecia deixar mais informações sobre isso. Pessoalmente, parece quase como se estivesse possuído pelo próprio Satanás. Você consegue me entender? Número 38. Pixie ou Yoda? Ele está de acordo com as descrições de ambos. É difícil dizer o que é isso. Um transeunte que passava por uma floresta na Albânia viu e gravou esse ser anão que parecia estar perdido enquanto fazia seu caminho pela floresta. Esse é o macho. Embora você possa estar familiarizado com o Yoda de Star Wars, ele também é considerado um avistamento de um pixie, que é da folclore britânico, retratando seres pequenos, travessos e mágicos. Uma vez que esse anão florestal albanês é pequeno e tem orelhas pontudas como o pixie, com a descrição correspondente, isso muito bem poderia ser um, embora a existência desses seres esteja apenas na mitologia e na narrativa. Número 39. Entidade misteriosa em Bashan, Paquistão. Esta foto e vídeo foram feitos em 7 de junho de 2023, em algum lugar de uma área remota de vila em Bashan, Paquistão, mostrando uma entidade estranha com uma aparência mista de humano e macaco. A chamada criatura foi encurralada por um grupo de caçadores após numerosos relatos de avistamentos de uma figura com descrições semelhantes aterrorizando os aldeões. Os aldeões começaram a penalizar a figura, mas antes que as autoridades pudessem chegar, esse humanoide macaco que foi detido escapou, deixando sua verdadeira natureza um mistério. Deixamos para você discutir e investigar o que isso pode ou não ter sido. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Compartilhe nos comentários e curta o vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o ícone de sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Muito obrigado mais uma vez.